Eeeh mano! Eeeh mano! Eeeh mano! Ahhh! Era já uma triple tão bonita! São noobs! Fez o Messenger aberto? Não! Oh puto! Como é que eu perdi para um noob nível 30 esta fight? Está bem que estava no caralho mas a sério! Eeeh mano! Eeeh mano! Eeeh mano! Onde é que ficou o... Ah! Como é que eu começo a fazer tipo uma triple quase e agora estou só? Eeeh mano! Eeeh mano! Eeeh mano! Eeeh mano! Eeeh mano! Eita! 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 Estão vendo que estou agora a arrepia? Estão vendo que estou agora a arrepia? Vamos ao fundo Não quero nada 6 F1 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 F2 F1 Mano, sério o f1 Friendly UAV circling Não! Agora não quer nada! Que chata! Foda-se! Foda-se! Porquê que este gajo não está no meu Vision Pulse? E caralho mano quase virei a equipe inteira aqui Da LOL Ah to f*** Não me vou roubar qualquer package Vá lá não roubaram Ih a patiche não está assim tão fácil A sério não recebo aquilo foda-se É justo Foda-se Olha alguém tem uma vampa igual a minha Sou eu É meu? Qual é a camo? Qual é a camo? É uma do Batman parece É também sou eu Foda-se Mano Morri assim meu Estava em Relentless Ah alguém me spamou uma merda de uma granada à toa E eu f***ing caí putz Ah Relentless Mano estava ali a tabué Estava tipo 5-5 e depois do nada comecei o meu tabué Como uma que eu não consigo fazer Ia que jogada de mestre mano Ninguém conhece uma BRK tão bem quanto eu Tão bem como eu Não sei não tenho a certeza agora qual das maneiras é que está certo É quanto Ai de f*** Pra escorrer Oi Tchau Bora lá com licença Tô na merda Tô na merda Preciso de ajuda Não é porque afinal não Os garras desapareceram Olha aqui estes garras Que estes teammates estão a ir Por alguma razão... Como é que este gajo me mata? Olá! Oh putfa... Quatro tiros na fronha e não morrem... Sai um da frente... Os gajos estão mais rigos do que há bocado... Como é que este gajo estava a disparar? Como é que ele sabia? Estava a disparar para mim... Ah, foda-se... Mano, eu tropei essa merda... O gajo fez-me pré-fire... Estava a ficar um bocado confuso... Para lá... Aqueles com ground base e streaks a dar com o pau... Estava a disparar para mim... Toma! Isto é nosso! Agora bugou-me o sensor de arte... Foda-se! Mano, teste quando isto acontece... O sensor de arte não... Como é que chama isto? Acoustic sensor... Estava a disparar para mim e foi destruída... Tão que alguém está a disparar para mim... Morro sempre para o meu menu! Ah não, o gajo está a nível 55, mas deve ser aqueles... aqueles FDPs que não fizeram prestígio. Bem... Mano, matei 56, mas não saindo-lhe pra caralho. Tio os tricks fora da win. Foda-se, meti este cabrão! Mano, aquela jogada da Barry Kate foi qualquer coisa. Foi interessante no mínimo. Ah...